Um, dois, três, e já! Pula, pula com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo Na montanha russa Dá um frio na barriga Curto a cada instante Gira, gira sem parar Com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula Com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo Na montanha russa Dá um frio na barriga Eu curto a cada instante Gira, gira sem parar Com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula Com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula